Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é considerado um dos maiores do mundo, que abrange desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial até o transplante de órgãos. E agora, a segurança pública também deve seguir o modelo de um sistema único integrado. Essa é a meta de uma lei sancionada pelo presidente Michel Temer, que define a atuação conjunta de diferentes órgãos de segurança, federais, estaduais e municipais. Custos astronômicos, resultados questionáveis. Esta é a radiografia do governo para a violência no Brasil. Entre 1995 e 2016, os gastos com a violência dos setores público e privado aumentaram de R$ 113 bilhões para R$ 285 bilhões. Já os homicídios, no mesmo período, ao invés de caírem, subiram de R$ 35 mil para R$ 54 mil ao ano no país. A aposta para mudar o quadro está no Sistema Único de Segurança Pública, sancionado pelo presidente Michel Temer. Integrar ações e órgãos policiais é uma das principais metas do Sistema Único de Segurança Pública. Hoje, um suspeito pode ser abordado em São Paulo e ficar livre, mesmo tendo contra si um mandado de prisão no Ceará. Com o Sistema Único de Segurança Pública, as polícias vão ser integradas e a resolução dos crimes deve ficar mais eficaz. Investigações e boletins de ocorrência também vão ser padronizados e aceitos pelos órgãos que integram o sistema, como Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícias Civil e Militar, Bombeiros, Guardas Municipais e agentes penitenciários. O SUSP vai ser coordenado pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Pela primeira vez, nós vamos ter uma unidade, um compartilhamento na ação, na formulação e no planejamento entre governo central ao governo federal, estados e municípios na área da segurança pública. Além disso, nos conselhos que serão criados em nível federal, estadual e municipal, também estarão presentes o Ministério Público e o próprio Judiciário. O governo criou ainda uma Política Nacional de Segurança Pública, que será executada por 10 anos. Por meio de medida provisória, ainda vai aumentar em 800 milhões de reais o investimento em segurança neste ano. O recurso é parte da arrecadação das loterias federais. A estimativa é que em 2022 nós estaremos com recursos para o Fundo Nacional de Segurança derivado das loterias esportivas de 4 bilhões e 300 milhões de reais. O SUSP vai me colocar na mesa os estados, vai colocar o Ministério Público, vai colocar o Judiciário, vai colocar o governo federal. E nós vamos pactuar, não apenas protocolos, não apenas inteligência, não apenas operação. Nós vamos pactuar um programa nacional de segurança pública que vai ser aferido praticamente ano a ano pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos em Segurança Pública. É tudo absolutamente diferente do que você teve até hoje. Nós queremos é fazer esta integração da segurança pública de todos os estados brasileiros. a partir de uma coordenação que só pode residir, habitar no Estado Federal, na União Federal. Um convite para que a sociedade pense sobre o país nos próximos 12 anos. Esse é o objetivo de um documento que está em consulta pública e traz dois cenários de crescimento do Brasil até 2031. E agora chegou a vez dos cidadãos dizerem o que eles esperam para os próximos 12 anos. Após a consulta pública, o plano vai incorporar críticas e sugestões e assim a Estratégia Nacional vai ser usada na transição de governo para orientar, articular e influenciar os rumos do país. A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social apresenta diretrizes e orientações para o país nos próximos 12 anos. Nele estão projeções e análises para alcançar a qualidade dos serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança. Para o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o Brasil precisa avançar na aprovação de reformas estruturantes e na criação de um conjunto de medidas para estimular a produtividade e o investimento. O principal determinante para o crescimento do PIB per capita ao longo dos próximos anos é o crescimento da produtividade. Ademais, para um crescimento duradouro de longo prazo, o país precisa ter um ambiente macroeconômico estável, com políticas monetárias e fiscais críveis e sustentáveis. Desta forma, não há como pensar em uma estratégia de desenvolvimento econômico e social ao longo dos próximos anos, sem a correção de alguns desequilíbrios relevantes para as finanças públicas. Tão logo serão necessárias medidas para reduzir o peso das despesas obrigatórias no total das despesas públicas, especialmente as relacionadas com benefícios previdenciários e assistenciais, que são a principal despesa primária, além de uma reforma administrativa ajustando o peso da despesa de pessoal, que é a nossa segunda maior despesa. O ministro-chefe da Casa Civil destacou a importância de um diálogo responsável para construir o futuro do país. Precisamos discutir a estratégia que queremos, não só para hoje, como também para amanhã, e garantir o esforço não só desse governo, mas também dos próximos governos. Por isso, a política de governança pública ganhou destaque na agenda do governo, em especial as ações voltadas ao resgate do planejamento estratégico, a identidade de nação, a melhoria regulatória, ao diálogo responsável para um crescimento inclusivo. Essa consulta pública está aberta pelo site que aparece aí na sua tela e vai analisar vários eixos com destaque para a área social, o setor de infraestrutura, a área ambiental e o setor econômico. O documento tem como meta final elevar a renda per capita e a melhora de vida da população. A estratégia nacional ficará disponível para receber contribuições da sociedade até o dia 15 de agosto no site do Ministério do Planejamento. E a gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens acessando o nosso canal no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR TV do Governo Federal.